Agora, o Olha Isso de hoje vai ter uma parada muito bizarra no MotoGP, né? É, e também tem uma outra coisa também bem bizarra, o Maradona sendo apresentado como técnico. Nossa! Maradona é o novo técnico de um clube da segunda divisão mexicana, o Dourados de Sinaloa. Em seu primeiro treino, deu pra deduzir que o argentino tá bem feliz por lá. O Dourados manda seus jogos na cidade de Culiacan, uma região afetada pelo narcotráfico. E olha que curioso, Pepe Guardiola encerrou a sua carreira como jogador nesse time aí, que atualmente é o 13º colocado de um total de 15 equipes. É... sem mais comentários pra esse Maradona, né?